Bom, essa estratégia de transformação digital de governo foi muito bem sucedida. Por vários anos e por vários governos diferentes, a gente implementou medidas que levaram o Brasil a ser o segundo país com maior maturidade digital do mundo, segundo o Banco Mundial. E o Gov.br é o produto que a população vivencia essa transformação, já atende a mais de 150 milhões de brasileiros, praticamente toda a população adulta. Então esses avanços aconteceram porque houve uma estratégia concreta e uma implementação muito rigorosa de todos os órgãos públicos, dos governos federais e agora dos estados e dos municípios. Eu entendo que o Brasil precisa aproveitar essa janela de oportunidade, de uso de tecnologias, todas essas que nós estamos vivendo, inteligência artificial e etc. Para conseguir aproveitar essa oportunidade, acho que é fundamental a gente concentrar esforços e não diversificar esforços. Porque as áreas de aplicação disso na economia brasileira são muito diversas. Se a gente diversificar os esforços, a gente vai avançar pouquinho em cada uma das áreas. Por isso que eu entendo que o investimento em governo digital é capaz de gerar externalidade positiva para todas as outras áreas da economia, porque o governo é a única entidade que está presente em todas as relações. Em todos os produtos, bens e serviços, o governo está presente de alguma forma. Se o governo avança, usa tecnologias digitais avançadas como inteligência artificial, ele vai consequentemente melhorar as condições para que toda a sociedade brasileira se desenvolva e aproveite essa janela de oportunidade das tecnologias.